Música 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 Agora você vai receber o que merece! Música 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 É um fracassado! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SEU MONSTRO MISERÁVEL Eu aposto que você está se esforçando muito Eu não me pergunto Seus golpes fazem cozinha do meu corpo Seus golpes Panos Seus golpes Tchau, tchau, tchau.